Bom dia, galerinha! Tchau, alegria! Como vocês estão dormindo bem? Como vocês estão dormindo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo de gaspona e de charrete. Então, bora lá para gaspona. Já vai ajudar a gente. Eu estou porque eu estou meio doente. Então, bora lá. Aí, gente! Olha elas aqui. A pérola. Agora vamos subir. Olha lá, vamos subir com elas. Olha a pérola. A pérola está meio doidona. A pérola, a estrela aqui e a pérola ali. Bora subir então. A gente tem que ir correndo para tudo que é lado para elas não escapar e correr. Eu estou resfriado aí qualquer coisinha eu já canso. Então, bora lá. a estrela aqui, ó. Estou puxando ela. Agora vamos tocar a pérola. Agora ela já está aqui. Agora eu vou pausar para pegar ela certinho. Aí, gente, ó. Vou pôr uma raçõzinha aqui para ela. Tudo pinto. Olha, gente! Quem apareceu aqui por isso eu não deixei seu ouvidor. Gente! Eu estou resfriado. Então, eu estou rouco. E qualquer coisinha eu já estou suando. Já fico fraco. Então, agora eu tenho que beber bastante líquido. Então, eu vou ir com uma garrafinha de água para andar. Galera, ó. Já selou ela aqui. Selou não. Fiz uma charreda. Agora, vai andar. Mare que vai filmando. Já vou cortar seu dedinho. Já põe seu dedinho aqui. Assim, ó. Então, bora lá para o vídeo, gente. A Mare vai ir. Vamos lá. Ela não cai direita. Ela nem bateu, né? Então, gente. A estrela escolhe na barra. E agora não sai lá. Ó, gente. Estava muito barulho ali. E aí, nós paramos. Daí de falar. Porque acho que dava muito barulho. Ah... Os cavalos estão soltos já aí no pasto? Estão no pasto? Estão no pasto? Oh, gente. Papagaio. Não, papagaio não. Então, bora lá, gente. O melhor. A Vesper. Ai, não ia falar errado. Não falo. Como? Vesper. Não. Aleluia. Buscar. Vai lá. E você tá doendo, hein? Vai eu não. Ai, tá doendo. É, eu não. É, eu não. Então, gente. Já estamos aqui na estradinha. Agora, bora lá. Dá para ver, ó. O que era do... Olha, gente, aqui nós está passando na frente da casa. Olha a flor. Tia Marinho. Olha, aqui tem um monte de flor, uma bonita, Natália, como vocês têm. Minha mãe pegou um piaço. E eles mostram a igrejação de todos os dias. Ó, as anilas, as rodas, as rodas, as rodas e as rodinhas. E uma varvuleta, gente. Aqui é a nossa casa, gente. Aqui do lado é a nossa casinha. Dudu, sabia que o agape cresceu rápido dele? Sim. Esse dia eu só vi o rap dele. Mas tem muitos aqui, gente. A mãe está lá, mas não vai dar para nós passar, gente. Então, bora ali no meu chão. Ei, menina. Oi, não vai dar para nós puxar. Que bom, gente. Os cachorrinhos aí. O cheiro gosta de ir reto. O cheiro gosta de ir nesse monte. O cheiro gosta de ir nesse monte. Carça. Gente, olha que bonito. O cheiro gosta. Gente, olha quanto mais tem isso para eles comerem. Gente, dá pra ver que eu tô com meio com tosse, né? Mas tá falando Gente, então agora nós vai lá Numa vilinha Olha a estrela Nós vai na vilinha da tia Marina Que ele tem capinha ligada Então vai lá É tudo casilhão, mas do ladal É É nessa marquinha que tem que dar Não é essa É essa A do ladalinha roxa, gente Tem um monte de ladalinha roxa Amarela De arroz E a roxa Não sei se dá pra ver a rosa Olha lá, mais roxa Aqui, gente Olha a comida do beija-flor Peraí, eu tô falando Oi, gente Nós já vi, sei lá Na nossa tia Marina Então bora lá Bora lá então, gente Vai Agora nós vamos descer pra frente Vamos descer devagarinho Aí galera Aqui do lado é a casa do meu tio Oi, essa tia Marina Aqui do lado é a casa do meu tio Da minha tia Marina E aqui do outro lado é a casa do meu tio Tomino E da minha tia Marina E do outro lado é a casa do tio Cinto E da tia Sérgio Olha essa árvore bonita Pra um taropona, né Que cheguei a florzinha Oi, gente Eu sonho agora Tô com florzinha Tá saindo do meu lado Oi, tio E aí? Oi, gente Ele tá rogando as plantas Gente, tem um monte de plantas Tem a temóia, a pitaya É grande, não é? É grande? Aí, gente Agora vamos subir lá Oi, gente Que nova é a ria Aqui tem muitas Aqui parece aquela sarsinha Que de caramba Aqui tem muita Aí, galera Bora lá, então A Mari pulou Ela não filmou lá a parte do vídeo, né Aí agora vamos continuar Porque ela não conseguiu filmar Então vamos lá Agora tá sendo ensinada Não dá pra você encolher essa perna Tá pensando que se ganhou ela Se tu acha como eu tô aqui Tá pensando que o pé recebe Gente, se a rede não é igual ao cavalo grande Sabe por quê? Porque charrete tem Andando charrete É cavalo grande Andando cavalo grande E a charrete é mais grande Do que o cavalo aí Ali Aí não dá pra virar igual o cavalo Ó, gente Então bora lá Vambora, gente Só bora Olha o que ele se torna Solta aí Vai Vamos então, gente Chegamos, mãe Então bora lá Agora nós vamos tirar a charrete Descer aqui Como que foi o passeio? Gente, eu vou com a perna assim Eu andei assim Minha perninha Minha perninha só ficava assim Eu fiquei assim, gente, ó Não, primeiro ele ficava assim Assim Nossa, gostoso Vai ficar assim, ó Então vamos soltar ela aqui Nós vamos soltar ela lá na baia dela Que numa hora do almoço Nós vamos soltar ela no passe Nós não Então bora lá, gente Ai, galera Foi bom demais, gente Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Adivar nas ações Clicando no sininho Já Obrigado Tchê, tchê, tchê